Se eu estiver correndo atrás de você, se você vai falar Olha a jaguatirica, você vai falar A onça comendo galinha Põe no ar Nas imagens registradas por câmeras de segurança Dá pra ver o exato momento em que o animal entra no galinheiro Já durante a noite, a ação é rápida A jaguatirica pega uma galinha e sai Segundo moradores, as imagens foram registradas na zona rural de Passos Na região conhecida como Mumbuca Na região, inclusive, há registro, de acordo com os moradores Do aparecimento de mais animais como este Livre guarda, imagina você bebe uma cervejada Aí você ronca demais, você vai dormir no porão ali Aparece a onça, a mimareia dá só um miado O caboclo arranca cerca de arame farpado no peito Olha a jaguatirica aí, você vai acompanhando aqui Pra mim tudo é onça, viu?